e aí camboi do youtube mais um por dentro da garagem aí tá se vestindo botar o escapamento agora vamos lá acompanha aí o que é a dona maria ver mim minha p.r.a de infernizar foi o que você quer o seu pai é o zanella e minha p.r.a é uma padoca eu sempre trabalhei na rua Ah, você vai se rico trabalhar, virginhiano Dois pagaria uma hora dessas Hora de almoço. Hora de almoço. Como? Por que não existe, minha mãe? O que não existe é uma mulher perdendo o homem 24 horas por dia. 24 horas por dia, meu filho. Já já vou pedir a carta de euforia. Pensa. Eu peço muito bem, porque os dois ficam hoje. A carta de euforia, meu irmão. Os dois ficam hoje. É. A minha é com indenização. Indenizatória, viu? Eu quero saber, pra que tu tá fazendo essa moto? Pra quê? É o seguinte. Tu não já tem uma moto poderosa? Tenho. Sim, pra quê? Mas aqui a gente vai vender, né? A gente vai vender. Vai chegar a pessoa e vai dizer, nossa, que moto bonita. Tu acha que eu acredito no que tu tá falando? Pode acreditar. Aham. Aí vai chegar a pessoa assim e vai dizer, nossa, que moto bonita. Eu disse, é pra venda. Pense. A turma vende a alma quanto mais uma moto. É. Eita, Didinho. Não sei não. É, vamos escutando aí, rapaziada. Porque... Mulher é tudo igual. Até nos Estados Unidos. É tudo igual até nos Estados Unidos. Exceto as que gostam de moto, né? Porque tem as que gostam de moto. Certeza. Ok. Vou pegar aqui a outra chave. Ou eu não aperto. Não vou apertar não. A gente bota tudo junto. A gente bota tudo junto e vem pra cá. Exatamente. Com licença ou não, Maria? Quer filmar pra mim, quer? Não, quero sentar aqui. Quer sentar? Senta. Se assente. Filma. Eu acho que eu faço para os Estados Unidos. Vamos lá. Tem que arrumar sempre um lugarzinho pra... Pra os Telex Packs. Pra dois. Essa aqui é a cadeira de Charleson. É a cadeirinha de Charleson. Vamos lá. Vamos lá. E... Vamos lá. Vamos lá. Ah, é tão novo, filha. Acho que vai ter que me ajudar aqui. Eu não, não participo disso não. Aqui não participa, rapaz. É uma palhaçada. Mulher tem que participar de tudo. Comprar o Moto Zero, acha pouco. Fica roçando aí. Que é isso, rapaz. Eu respeito. Bom, você não nasceu aí, nasceu? Não. Brincar, rapaz. É isso. E aí Se inscreva no canal. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As coisas faladas de boca, ninguém pode acreditar. Vai, filma aqui. Filma aqui. Filma. Vamos tocar fogo nela agora. Bora, galera. Olha. Olha. Eu tô com a mão só, né? Muito tempo parada. É assim não, filha. Calma, calma. Calma. É lascar nos ossos. O Tepinho, acho que tu vai dar isso que é essa. Vamos lá pra ele. Sinal de vida é bom, né? Tem que esperar combustível ser injetado. Você já tá parado. Calma. Calma, você tá nervoso. Sinal de vida. Valeu, galera. Essa aí foi por dentro da garagem de hoje. Colocação do escapamento. Tudo pretinho, ó. Aí, depois o próximo passo é mostrar ela a gente dando uma voltinha, beleza? Tem que esperar a documentação chegar. Valeu, até mais.